A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir O rei mandou outros empregados dizendo dizer aos convidados Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto Vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Em seguida o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? O homem nada respondeu Então o rei disse aos que serviam Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos O reino de Deus é festa, é plantação, é convite, é viagem, é barco, é peixe Tudo Toda a riqueza da própria natureza e dos acontecimentos humanos Tudo isto é colhido por Jesus Para que a grande mensagem do reino Espalhada por todos os lados Seja bem acolhida, valorizada E ali a palavra lança uma luz Na compreensão dessas realidades Este é o convite que a palavra de Deus nos faz Venham para a festa Você e vocês todos somos convidados Nós todos somos convidados para essa festa Você e as pessoas que vivem ao seu lado Aliás, você pode assumir essa tarefa De servo Que vai ao encontro das outras pessoas Para convidá-las A festa do reino de Deus E é claro Viver de tal forma que tenhamos sempre esta veste bonita A veste que recebemos no batismo Para viver com fidelidade No seguimento de nosso Senhor Para ir atrás de sua palavra Para nos apresentarmos bonitos Lindos como Deus quer que todos nós sejamos Para viver a festa do reino de Deus Que ninguém se exclua Que ninguém negue o convite E que nós sejamos capazes De espalhar este mesmo convite Para as outras pessoas É a palavra de vida eterna A clínica de Deus Acesse o